bom negado aqui agora pra vocês aqui um produto raro aqui uma tl não sei dizer o ano certo mas deve ser alguma coisa entre 1970 69 70 tá e aqui é do marcelo freitas ele adquiriu recentemente uma um forro de chinil no banco original aqui original painel original fumaça do meu cigarro original tudo certinho aqui tá o carro tá em ótimas condições e ele vai restaurar esse carro aqui assim o primeiro passo a gente tá fazendo o coração e o cérebro do carro o marcelo o marcelo que ano que é sete quatro o marcelo frente lá o dono chega aqui perto pô o dono dela tá então aqui a gente tá mostrando a bichinha é super conservadona super em dia vamos aqui abrir a frente pra ver né vamos abrir aqui a garupa do trem aqui pra mostrar pra negado aqui ó lá o dono ali ó vai restaurar essa aqui pra dar uns rolê lá no clube do fusca com ela aí ó certinho olha está de conservação dessa tl aqui coisa linda macaquinho original ali no suporte cápsula do tempo essa aqui é uma das que merece é top a gente tá começando a desmontar tudo aqui carburação tudo certinho dele motorzinho aqui tá tudo legalzinho Wesley já deu um check-up na ignição aqui só falta montar algumas coisinhas e vamos começar o vídeo da volkswagen 1600 tl ano setenta e quatro o marcelo freitas da dupla som aqui ainda vai passear muito pela cidade aí ó dá um rolezinho de tl landaló sapa negro fica babando muito bonita tá interassa tá na geralzinho aqui pra vocês dela e do dona o dono ao dono ao dono lá lá então é isso aí falou vai foca meu filho aí essa aqui é da telinha do marcelo freitas tá a gente vai começar agora a retífica de plana essas duas carcaças aqui elas infelizmente foram usado algo mas a gente vai recuperar certinho chamando a atenção para a carcaça até ela tem um diferencial a carcaça dela tem cinco parafusos tl variante né sistema de aceleração totalmente diferente uso aqui em cima uma vareta uma varetinha aqui ó pequena as duas carcaças aqui infelizmente as carcaças até ele tava muito finas né e a marcelo arrumou duas carcaças aqui da brasilinha mas dá é a mesma coisa tudo certinho tá não alterar nada a gente vai fazer o serviço ficar perfeito tudo mesma coisa única diferença aqui um parafuso aqui que seria cortadinho no canto ele vai ficar vazio né mas sem novidade nenhuma do resto perfeito agora vai para o banho vai perfeito as tampas não estão quebradas tudo original certinho vai ser retificado agora na plana e depois vai para o banho falou bom negado são os carburadores da tl do marcelo freitas as basinhas aqui que eu retifiquei tudo zero as carcassinhas de brasília banhadas bonitinho certinho 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 as tampas originais dela e a minha dúvida de peça que tem aqui dentro que a gente vai começar agora a proceder com a parte de montagem recalibrando deixando tudo novinho de novo falou bom negado aqui são os carburadores da tl 74 do marcelo freitas aqui estão devidamente montados sistema bem original só variante tl etc que usa esse sistema aqui tá normalmente dos carburadores é ligado aqui embaixo é diferente ou a haste de aceleração vai ligado uma vareta né uma vareta longa aqui embaixo e vai tocar para o acelerador direto aqui no sistema da tl tc e da variante vai ligado em cima tá e na hora que acelera ela puxa essa haste superior e aciona a haste inferior fazendo a abertura da borboleta roscou na minha camiseta mas tudo bem e tá esse vídeo aqui já é de quinta-feira dia 6 eu comecei a mexer nesse carro aqui no final do mês passado dia 28 mas a gente teve um intervalo tanto de carnaval entre dia 1º e 5 que eu não funcionei aqui né e eu amigo do seu marcelo freitas ficou trazer umas peças do sistema de ignição aqui também e tal estamos esperando né então aqui nós vamos lá novos aqui e estamos aguardando é isso aí falou bom dia a lá os donos aqui oi a lá ela ela o marcelão aqui tá meio contra a luz aqui aí dá uma partida lá marcelo vamos ver só na chave só na chave vamos ver se eu vou passar vergonha aí os videozinhos final dos final não que ainda tem que colocar aqui de só assistida febradorzinho da tl febradorzinho da tl aqui febradorzinho da tl ali dá uma aceleradinha no pé lá para nós dá para sentir o poder da criancinha né isso aqui é por enquanto deu só um ajustezinho aqui ainda falta equalizar e ainda falta colocar ignição assistida mas já dá para brincar de nave com isso aqui já é isso aí até semana que vem então pra vocês falou é isso aí